O Espírito de Deus imove a mim, eu danço com o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço com o rei Davi O Espírito de Deus imove a mim, eu grito com o rei Davi Eu grito, eu corro, eu corro com o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo com o rei Davi O Espírito de Deus imove a mim, eu luto com o rei Davi Eu luto, eu luto, eu luto com o rei Davi Eu corro, eu corro, eu como rei Davi O Espírito de Deus imove a mim, eu canto com o rei Davi O Espírito de Deus imove a mim, eu canto com o rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto com o rei Davi Eu luto, eu luto, eu luto com o rei Davi É gente, se inscreva aqui no meu canal Obeio Ricardo Criança Adulta Ativa o sininho Como rei Davi Mandar Pai e Senhor pra toda a comunidade Daqui no meu canal do Youtube Obeio Ricardo Criança Adulta Toda a comunidade Toda a comunidade, todo o Brasil Merece ter respeito Merece ser respeitada O que? O usuário tem as palavras bonitas Na plataforma do Youtube Para o canal Para permanecer Por mais de 20 anos Então, o Espírito de Deus imove a mim Eu vou cantar Vem um barco que navega sobre o mar Que Jesus Cristo é o capitão Os maios que navega ao seu nato Tem que ser navado no seu próprio coração Gente, vem, vem, vem Espírito de Deus Vem, vem, vem A poça de mim Errou Vem, vem, vem Espírito de Deus Vem, vem, vem A poça de mim Os maios que navega O seu nato tem que ser navado No seu próprio coração Manda um abraço Para o Rodrigo Fale Eliano do SBT E, enfim E deixe seu comentário E se inscreva aqui no canal Para o Youtube E, e comentar E comentar o vídeo, ok? Então, gente É, tenho Ganhar 950 milhões de reais Aqui no canal Do Youtube Mas, não é fácil ganhar dinheiro Muitas pessoas falaram Ou, tu tem que fazer Ricardo, uma conta bancária Cara, uma conta bancária No banco E, 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 e Eu tenho o atual canal Ricardo Criança Tem 7.846 vídeos O atual canal Ricardo Criança 191 inscritos Porque, eu já vi vídeo Diz pessoa 50 milhões de variações 50 milhões de inscritos Aí, as mulheres